Começando mais um tutorial de modelagem aqui no canal e hoje eu trago pra vocês esse modelo aqui de blusa que é uma peça que não é difícil de fazer, mas tem alguns segredinhos pra ter um caimento perfeito, pra ter um bom corte Então fica aí que eu vou te contar todos esses segredos agora Antes de iniciar o traçado em si, eu quero te convidar pra se inscrever aqui no canal porque a nossa família tá crescendo e chegando a 300 mil inscritos Não deixa de avaliar este vídeo, então ó, já garante o teu likezinho logo no início pra você não esquecer lá no final E sempre lá no blog modemoldes.com vocês vão encontrar todas as informações desse tutorial e de cada vídeo que vocês verem aqui no canal Tem dicas de outros tecidos que vocês podem usar e tem fotos e mais coisinhas que não tem aqui no vídeo Primeira coisa que você vai fazer é acessar o link aqui na descrição e esse aí do card pra fazer a base da sua blusa, tá? Esse vai ser um método bem simples, que eu chamo de quebra galho, que é um método que funciona, porém não é um método industrial Ele tem um pouquinho de margem de erro, você de repente vai fazer um registrozinho ou outro na sua peça Não é aquela coisa bem detalhada, bem minuciosa nas medidas, tá? Mas, pra quem já é meu aluno, já tem ou já adquiriu comigo as bases industriais, que são essas daqui Ela já vem com essa pence aqui, olha, na base da frente, tá? Então se você não conhece meu curso, quer ser o meu aluno ou quer saber mais sobre o meu curso Acesse o link na descrição, modemoldes.com.blog.cursoonline Pra você também fazer parte da minha turma, lembrando que todo o conteúdo foi reformulado E também em parceria com o Mundial Réguas, ainda estamos enviando para quem adquirir o curso O meu kit de curvas pra modelagem Então pra saber mais, acessa o link aí na descrição Então se você for fazer o molde que tem aqui no canal que eu tô falando pra vocês Vocês vão ter esse resultado aqui Essa estrutura aqui sem a pence Diferente da base industrial que já tem a pence O que vocês vão ter que fazer? Vão ter que primeiramente encontrar o ápice da pence Encontrando a altura do ponto mais alto do ombro até o mamilo E a separação de busto que é a medida da separação entre uma mila e outra E aí você vai usar metade, porque aqui a gente tá com a metade da frente Então essa é a medida tabelada, vou deixar ela no blog pra vocês Mas também vocês podem tirar sob medida do cliente, não tem problema Achando o ápice da pence, eu vou tirar como base essa daqui Ó, digamos aqui, medi, medi, encontrei aqui esse ponto aqui que vai ser o ponto mais alto da minha pence Aqui vai ser o centro dela Então aqui eu tenho o centro dessa pence, ó E aí você vai acrescentar aqui uma medida de pence Gente, o fio do microfone tá esticado, então se vocês virem aí, não tem problema não, tá? Então olha, eu vou colocar aqui 1,5 pra cada lado Pra gente ficar com uma pence de 3cm O que acontece quando você acrescenta uma pence aqui na cintura? Essa cintura vai diminuir, então você precisa acrescentar aqui pra fora Porque a função da pence, ela vai ser pra gente usar como transporte Fazer uma transferência de pence, fazer um recorte Então na verdade ela vai ficar aqui pra poder auxiliar a gente nisso Então você vai ter aqui a medida final da cintura do seu molde Dependendo do modelo que você esteja fazendo, do tamanho que você esteja fazendo Então digamos que você esteja fazendo um tamanho 40 A medida da cintura do manequim 40 é 17cm, né? Cintura total dividido por 4 Então o que você vai fazer aqui? Você vai ver quanto que deu antes da pence Tenho 9cm E depois da pence você vai completar esse valor Então se eu tenho 9 pra 17 Então aqui depois da pence eu tenho 8cm E religar aqui na cava Dessa forma você já acrescentou a pence no seu molde Quando você tiver esse traçado, você vai recortar o seu molde Vou apagar aqui, tá? Pra poder mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa pence aqui na cava Que é com uma transferência de pence Um transporte de pence Então vamos lá A primeira coisa que você tem que fazer é definir pra onde você quer colocar a pence no seu modelo Se é na cava, se é na lateral, se é em qualquer lugar do molde E eu tenho essa aula super detalhada que vai abrir somente pra modelagem Pra interpretação de modelo no meu curso, tá bom? Então eu não vou detalhar aqui Mas a gente vai fazer dessa forma aqui, olha Definir que eu quero colocar minha pence aqui Mais ou menos na metade da cava Um pouquinho abaixo da metade Quando você definir pra onde você quer botar a sua pence Você vai copiar o seu molde base em direção à sua frente A frente dele Então ó, vamos copiar a partir de onde eu quero colocar Em direção à frente Até chegar aqui no primeiro tracinho da pence Tá? Vai ficar assim, ó Ok? Agora você vai definir quanto de pence você quer transferir Aí você vai ter que raciocinar e saber que tipo de caimento você quer na sua pence Tá vendo que ela tá larguinha? Ó, não é uma peça que vai ficar justinha no corpo Até porque a gente não tá trabalhando com malha Então tem que ter uma folga de vestibilidade Quem assistiu o último vídeo, eu expliquei sobre isso Então tem um caimento a mais aqui das minhas medidas Então o que você vai fazer? Vai fazer o raciocinar da seguinte forma Não vou transferir a pence toda pra não dar aquela ajustada firme Porque eu quero que só transfira um pouquinho Então você pode transferir metade da pence ou um quarto da pence Tá? Que é metade da metade Então a gente vai fazer assim, olha Posicionei aqui o meu molde Vou segurar aqui no meinho Vou rodar o meu molde, ó Assim, pra cá, ó Pra poder essa pence aqui abrir, tá vendo? Quando eu fizer assim, eu vou deslocar esse ponto que tá aqui do início da pence Vou deslocar pra ser o final da minha pence Então quanto que eu vou deslocar? Vou ter como base aqui a base da minha pence Eu vou deslocar aqui um quarto Porque eu quero só um pouquinho Não quero tirar a folga que tem nas laterais Então eu vou rodar o meu molde Quando esse ponto... Quando bater aqui o tanto que eu quero transferir Olha, que foi só metade da metade O restante da pence tá aqui Aqui automaticamente abriu Então eu vou marcar de novo esse ponto que eu marquei Da posição da minha pence E vou terminar de copiar o meu molde pra fora Porque pra dentro eu já tinha copiado Então eu tirei da pence de cá e transportei pra cá E aí eu vou fazer isso aqui, ó Você pode transferir o quanto você quiser, tá gente? Nessa hora não tem regra Porque eu não costumo colocar o final da pence bem em cima do meu busto Aqui do mamilo Acho que fica feio, chama muita atenção Então eu diminuo um pouquinho essa pence Coloco ela um pouco menorzinha Tipo com uns 10 centímetros E refaço aqui esse traçado Vendo? Eu diminuo ela um pouquinho Então eu não deixo ela tão comprida Pronto, agora eu vou definir o comprimento final da minha peça Pronto, agora eu vou definir do ponto mais alto do meu ombro pra baixo Quanto que eu quero de total pra minha peça Aqui essa régua não vai dar Vou usar aqui a fita E vou colocar o tamanho que eu quero Eu deixei 55 centímetros Pra tamanho final Lembrando de acrescentar a bainha, ok? Então eu aumentei pra cá Então ó, a gente vem com o esquadro aqui nessa linha do centro frente E deixa a base do esquadro bater lá na medida que você definiu E aí a gente vai deixar a nossa peça bem retinha E ampliar aqui o comprimento dela Bom, quando você traçou a sua base nesse método aqui simples Você já colocou a medida final da sua peça Se você colocou a sua cintura bem justinha Aumenta 2 centímetros Se lá na base você já deixou as medidas finais Aí você não vai mexer aqui, tá? Depende de como você traçou a sua base Então é bom deixar a peça mais larguinha no corpo Tá bom? Você definiu o comprimento final da sua peça Ali onde vai bater a barra da blusa Você vai pegar a sua fita métrica e medir Porque provavelmente vai estar próximo ao quadril Que já é mais largo do que a cintura Então a gente não pode descer com a mesma medida da cintura A gente tem que abrir um leve a vazer Tá vendo aqui? Ela tem uma pequena abertura aqui na frente Nas laterais Então a gente vai ter que abrir um pouquinho Você vai pegar essa medida Dividir por quatro Também deixando dois centímetros a mais de folga E aqui eu vou colocar essa medida, tá? Você vai colocar a medida que deu aí Aí eu vou ligar daqui pra cá Você pode ligar reto Ou você pode usar uma leve curva Tá? Leve mesmo Só pra dar esse caimento Se você ver que abriu muito E formou esse biquinho aqui Você vai vir com uma régua curva também Suave E tirar cerca de dois centímetros Um e meio a dois centímetros Dessa lateral Apenas da lateral Tá vendo aqui? Vem reto E começa a subir pra cá Então a gente elimina esse bico Que vai fazer com que a peça no corpo Fique assim Pontuda pra baixo Fica feio Aqui Se você Porque esse método quebra galhos A gente já usa as medidas finais do modelo Então você vai colocar a sua cava final O seu decote final A sua cintura final Por isso que a quebra galha Ele já te adianta muito Mas se você estiver trabalhando com a base industrial Que as medidas são todas sequinhas E a gente tem que mexer em toda a estrutura depois Pra chegar no modelo Você vai ter que alterar a sua cava também Então você vai ver quanto que você vai ter que alterar Na minha base eu tenho que descer sempre dois centímetros Mas aí vai depender Bom, aqui a gente tá trabalhando com uma cava americana E com um decote de golinha Dependendo da altura que você quer essa golinha aqui Você vai definir a altura do seu decote Eu particularmente não gosto de nada pegando no meu pescoço Que me incomoda muito Eu quis essa gola um pouquinho mais baixa aqui Pegando aqui assim, nesse ossinho Nada de subir no pescoço Se você quiser, ok Você vai trabalhar nessa medida Se eu quero que a minha golinha pegue o final dela A parte de cima dela pegue aqui Sinal que a base dela vai descer mais um pouquinho Então esse tamanho aqui Eu vou descontar no meu decote Tenda em mente que Todo molde base Ele vem com o decote alto Carequinha Sequinho O mais básico que tem Pra você mexer nele de acordo com o seu modelo Então na minha base O meu decote tá aqui em cima Justamente onde eu quero que A parte mais alta da minha gola Encoste Então é essa altura aqui da minha gola Daqui pra baixo eu vou descontar Então vocês estão percebendo Que eu tô traçando o meu modelo De acordo com a interpretação do meu caimento Então é isso que você vai fazer na hora de traçar o seu Não existe regra pra traçar o modelo Tá? Vai depender de como você quer que ele fique no seu corpo Ou como o seu cliente quer que fique Então daqui pra baixo Eu desci cinco Desci cinco aqui Vou botar o meu esquadro aqui Definir quanto de decote eu vou ter Vou continuar com a medida base Que é sete centímetros No máximo Sete e meio Então vou continuar com aquele decote bem sequinho De molde base Vai ficar aqui em sete Agora eu venho aqui com uma curva Essa curva aqui faz parte do meu kit Então eu venho aqui, olha E subo um pouquinho esse decote Porque ele tem que ser redondinho, né? Ó, tchum Daqui do finalzinho do meu decote Eu vou vir pra minha cava Só que primeiro você vai ter que fechar essa pence aqui Pra poder fazer essa linha Daí a gente vai fazer com uma leve curva Não faz reto, tá gente? Porque se você fizer reto Vai formar um papo aqui Então a gente tem que seguir a curvinha natural do nosso corpo Porque aqui não é reto A gente vai descer uma leve curva Pra poder contornar o volume que a gente tem aqui A gente vai fazer assim, ó Do finalzinho do decote pra cava E aí, aqui se você tiver alterado a sua cava Botar mais baixo Botou mais alto Enfim No final da sua cava Você vai definir isso aqui Com a sua pence fechada no molde, ok? Aí você vai passar a sua carretilha Que é esse cortadorzinho de pizza aqui, olha Por cima de onde tem a sua pence Pra poder pontilhar Porque provavelmente vai formar um biquinho assim, olha Que lá na hora da costura você tem que ter Senão a sua pence vai ficar com um buraco no fundo E aí se você ver que precisa ajustar o comprimento da sua pence Você ajusta Viu que ficou curta? A única diferença que eu vou fazer aqui É pra peça das costas É deixar o meu decote 3cm mais alto E na hora de cortar na peça Essa pence tem que estar fechada Porque a gente só tem pence na frente Então a gente vem aqui Ops Refaz o decote da frente Ou de trás Liga aqui também, ó Aqui a gente pode ligar com a reta Porque aí eu sei que aqui é costas E aqui é frente Então aí a gente fecha a pence Corta a peça de trás Tira o excesso do decote Abre a pence E corta a peça da frente Que a gente usa uma modelagem só Pra gola a gente vai precisar de Nada mais, nada menos Do que uma tira do seu tecido Tá? Um fio reto mesmo Vou deixar aqui na tela Que agora eu não tô lembrada De quanto que eu deixei Mas o comprimento final da tira Que vai servir pra todos os tamanhos A diferença é que Tamanhos maiores Essa tirinha aqui vai ficar um pouquinho menorzinha Mas é o suficiente Pra poder fazer o decote De todos os tamanhos Que você quiser traçar Lembrando também De cortar duas tiras No contorno das duas cavas Pra poder fazer o acabamento Em debrum Aqui com o meu tecido Esse é um crepe Que eu recebi lá da Juni Malhas Tem post no blog Pra vocês verem Todos os tecidos que chegaram Aqui eu tô identificando A lateral do meu tecido Que é onde eu vejo A largura e o comprimento Depois que eu identifiquei A parte da lateral do tecido Eu vou pegar bem a pontinha de cima E dobrar como se fosse Uma fralda de neném Assim Pra dentro Na diagonal Tá vendo que eu tenho mais elasticidade Isso vai fazer com que Minha peça fique com Um caimento mais bonito Essa dobra agora Vai ser a dobra do meu tecido Ali eu vou colocar O meu molde na dobra E vou riscar com Um centímetro de folga de costura Lembrando que Pra você cortar dessa forma A estampa tem que ser aleatória Tá gente Se for uma estampa de pé Não vai ficar legal Porque senão vai ficar tudo torto Prontinho Tenho uma peça cortada Vou voltar e fazer O mesmo procedimento Vou identificar A lateral do meu tecido Comprimento e largura Pego a pontinha E dobro como se fosse Uma fralda Na diagonal Pra encontrar A dobra do meu tecido E cortar a outra parte Da minha peça Agora eu tenho A minha peça da frente aqui E vou começar Fechando as pences Pelo lado do avesso Então pra quem tem Um pouquinho de dificuldade De identificar onde tá a pence Primeiro alfineta E depois vai pra máquina Passar uma costura reta Fica então assim Olha Bem finalizada No finalzinho Pra não dar bico E nem ficar repuxando A costura na parte do seio Olha como é que fica Bem perfeitinha Agora eu vou colocar Direito com direito Pra fechar as duas laterais Da minha peça Aqui eu tô usando Ultralock Que já faz o reforço Da reta Mas você pode passar No overlock comum Ou no zig zag Se a sua peça Não for pra vender Aproveito e já faço Um acabamento Na barra do meu tecido Pra facilitar Lá na hora Da bainha Porque como essa peça Ela tá cortada No viés Na hora da bainha Ela vai esticar E vai começar A ficar repuxando Aqui eu tenho A minha tirinha Do tecido cortado No fio reto mesmo Coloco direito Com direito Na cava Então direito da tira Na cava da blusa E passo uma costura Tombo Essa tira pra fora Assim Deixando a folga De costura por baixo Pro lado da tira E aí eu passo Um pesponto bem rente A borda de montagem Depois eu jogo Tudo pro avesso Pego a pontinha Dobro pra dentro E vou pespontar também Na beiradinha ali Do tecido Porque eu vou fazer Com que a minha tira Fique toda pro lado Do avesso E no direito da minha peça Fique só o pesponto Esse então É o acabamento em debrum Que eu praticamente faço Em todas as minhas peças Fica dessa forma aqui Aqui agora Eu já tô fazendo A minha bainha Como eu falei com vocês Você pode virar Só uma vez Já que tá achulhado Mas quando é uma peça Mais delicada Mais bonitinha Eu prefiro virar duas vezes E aí pra não ficar repuxando Eu faço essa costura No overlock Porque ela vai limitar Quanto que eu vou virar E aí vai ficar Bem harmoniosa A minha barrinha Aqui tá a tira Da minha golinha Eu cortei separado E fiz uma costura Pra unir Porque aqui vai me identificar Quem é o centro das costas Tá? Vou colocar essa costura Bem no centro Do decote de trás Direito com direito Podem ver que essa tirinha A outra borda dela Que eu não tô pregando No decote Eu fiz um acabamento ali Porque eu ia pregar De outro jeito Mas nem precisa Depois que eu prendi O meu decote de trás É hora de provar Então olha Eu vou posicionar O meu decote da frente Na altura que eu quero Deixar a peça bem Ajustadinha No meu corpo E agora sim Eu vou marcar Onde eu vou prender Essa tira No meu decote da frente Agora é hora De dar um pique Onde vai iniciar A costura Do decote da frente Na parte do ombro Que não é aberta Tá? Vocês viram ali Como eu fiz, né? Vou virando a tira Direito com direito E agora É hora de passar Uma costura reta Nos dois decotes Pra prender Essa tira ali Fica dessa forma aqui Agora a gente vai lá Pra mesa de novo Ajeitar E ajustar Essa peça Pra gente finalizar Vou começar Pela pontinha Da minha alça Virar direito Com direito E vou começar A alfinetar Tá? Pra que essa alça Ela fique toda Com a costura embutida Na verdade Toda a gola Vai ficar embutida Porque eu sou fã De costura embutida A peça fica limpinha Valoriza E aí é importante A gente também Embutir o início Da costura Dessa tira No decote Tá vendo aqui O início do decote Vou colocar pra dentro Também E fechar Cerca de dois centímetros Ali Aí a gente passa Uma costura No comprimento E na pontinha Da alça Faça a mesma coisa Do outro lado Esse tipo de modelo A gente tem que fazer Por etapas mesmo Não dá pra embutir Tudo E fazer tudo De uma vez só Outro detalhe Muito importante Quando finalizar Essa costura ali A gente vai dar um pique Bem no finalzinho Da costura Porque isso vai fazer Com que o acabamento Fique perfeito Na hora de virar Lá no decote Vocês vão ver já já Fica assim Dá os dois piques De um lado da alça E no outro também Agora a gente vai Revirar essa peça Você pega aí Uma ajuda de uma chave De fenda Alguma coisa pontuda E vira as alças Pro direito Agora a gente vai lá Pro ferro Pra poder deixar Essa costura Bem assentadinha Sem essa coisa fofona Tá vendo Que fica difícil Trabalhar assim Então aproveitei E passei toda a peça Lembra do pique Que a gente deu ali No finalzinho da costura Antes de revirar a alça Ele vai ficar Dessa forma aqui Olha Quando a gente virar Essa pontinha Pra dentro Vai ficar perfeito Gente Na hora do pêsseponto Olha só como fica Parece que a gente fez De uma vez só Mas não São essas etapas Que fazem com que Essa fica embutida Bem bonitinha Aí eu vou virando Essa parte aí A parte do ombro Que tá fechadinho Vou virando tudo As duas bordinhas Até chegar no outro decote Lá no outro pique Depois de tudo Pêssepontado É hora da gente Costurar De um decote Ao outro Não precisa Pêssepontar a alça toda A não ser que você queira Eu não fiz Tá Depois disso Nossa peça Tá finalizada Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado Do tutorial de hoje Não deixa de avaliar o vídeo Tá De se inscrever De compartilhar E de comentar aqui embaixo A sua opinião Que eu vou gostar muito de saber E de responder a todos vocês Beijo Fiquem com Deus Me segue lá no Instagram Arroba a Dezimodelista Que a gente se fala Todos os dias Tchau